É, minha rapaziada, que tá naquele rapadura é doce, mas não é mole não. Temos aí ó, no caminho da roça, ô vaca, ó os boi, mini boi, mini boi, 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 vinte e dois km de estrada de chão, vou levar uma hora, mais ou menos, pra fazer esses vinte e dois km, porque olha, eu não vou acelerar, pra fazer um poeirão das gramas, eu vou bem na lentinha, eu tenho uma segundinha regozida, eu aumentei, é lento, eu me aumento esses lugares assim ó, e o caminhão começar a patinar e não subir, como é que tá de boi, ah olha, você já doido, é difícil, cara, pegar um carregamento aqui, livramento aqui, região aqui, que carregue no barracão na beira da estrada, lá no asfalto, olha, é muito raro, só esse barracão muito grande que tem aí, que daí, os caras puxam pra lá, né, mas olha, é difícil também, a maioria é tudo roça, tudo roça, tudo roça, tudo roça, tudo roça, vai pra acabar, mas vamos aí, depois, eu me lembro quando eu trabalhava no Bendo, eu carregava lá em Cafundó, olha o nome pra vocês verem, Cafundó, já é o nome de se apavorar, agora o lugar, olha, era terrível, longe, 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 passava de livramento ali, subia a serrinha de livramento, que depois de livramento tem uma serra ali, agora eu nem me lembro os nomes da cidadezinha que passava, mas eu me lembrava tudo, eu sabia tudo os nomezinha ali, e olha, estrada de chão também, era uns 20km também, pra mais, estrada de chão, cê tá doido, vai, vai dar boa, se Deus quiser, o carro tá 100%, 100% não tá por causa da água, da temperatura, tá meio que querendo esquentar também, tem que tirar esse radiador pra limpar, tá com vazamento de água no radiador também, e eu tô louco pra dormir, cê tá doido, cê tá doido, aí ó, no meio do nada, do nada, tem nada, do lado é escuro, mato, do outro lado é escuro, animado, só o carro e irei, cê tá doido, 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 O resto tá tudo cheio aqui, hein? Cê tá doido. Vamos esperar chegar a fruta pra embalar o resto. Eita aí, ó. Falta umas 200, tá? Acho que 250 lá pra acabar de encher. O resto tá tudo cheio aí. Cê tá doido. Aí, ó, o toquinho do... Esqueci o nome do Piazão. Lá de Brasília também. Oito de Alta, chama. Chama que é os guris. Vazamento de água no radiador, olha. Vazamento de óleo. Agora começou a vazar no radiador. Cê tá doido. Me matar galo de onde pra cá, meu. Nossa. Tá bom. Eu fiz um videozinho ali, né? Cê tá doido. Olha os guritão aí, ó. Chama assim, ó. Carregar. Carregar e se jogar, pô. Pro DF. De novo. Tô com as plantas sendo quebradas, ó. Tô atravessando todas as mortas. Tô atravessando todas as mortas. Vou pegar um marretão, velho, e bater. Não sei. Quando trabalhavam no VM era direto assim também. Sem viver batendo. Cê tá doido. E se ligam que mais tarde tem live. Chama. Como é que tá de guris? Tem alguém aí? Isso tem ainda de ver com a reflexão. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. E aí, minha rapaziada. Que meio escureceu e não saiu ainda. Cê tá doido. Não vai ter feira amanhã cedo lá no Brasil. Só depois do meio dia. Cê tá doido. Tão carregando o carro lá. Carregar, amarrar e arrochar, né? Cê tá doido. 50 km de estrada de chão. Outro caminho. Que tem que sair. É sair lá em livramento. 50 km de estrada de chão. Três horas de viagem. Cê tá doido. Vamos! Tomou. Tomar um refri. Tomar um refri já que não teve churrasco, né? Aí, ó. Cê tá doido, filho. Cê tá doido. Eita, carradão. Ó, tomar um refri com mais uma bolada já que não saiu o churrasco, né? É envelhecer aqui, né? Cê tá droguinho. Eita. ham? Ainda nem só cair. O churrasco tá andando. Eu não fiz o foguetinho ali Foi botado as caixas no meio Porque se fazer o foguete aqui atrás A lona acaba com tudo A lona não fica retinha assim Ela fica toda enrugada Daí onde vai o foguete Eu acho feio Aí assim o quadradão A lona fica bem chicadinha Fica filé Você tá doido Dá uma esticadinha Dá uma puxadinha nela pra frente Pra ver se tira essa ruga Só ela puxa a cantoneira pra cima E dá uma esticadinha pra frente E puxa essa tua ponta um pouquinho pra cima E bota ela embaixo da cantoneira Aí estica Agora estica pra cima Aí Demais Pronto Vai cair Foi demais Aí ó Agora bota a cantoneira de daí Não aguenta Tá morrendo o homem Você tá doido Só dois caminhãozinhos Um touquinho E a carreta Ó Ué Foi o touquinho lá 650 caixas Mas a carreta 1200 1800 caixinhas Só moço Ah 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 Você só anda na roça Tá certo Tem que puxar a cita pra frente Lá moço Eita Aí ó Aí Você tá doido Então olha Cair na cama Vai ser uma pena Aí ó Lá vai ficar filé do boi Você tá doido Que carradão Carradão não É normal Engonadinho assim Nunca tinha carregado Vai ficar só o ô moço Ué Vai lá buscar Buscar aonde Ó Tá aqui ó Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá buscar a cerveja Tá tudo com a cita Vamos lá Vamos Vista 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 Tchau, tchau.